Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o MF trazendo mais um vídeo. E galera, estamos aqui para fazer o desafio Tente Não Se Assustar. E eu confesso, eu sou um cara meio cagão. Eu tomo um susto com qualquer coisa, eu não... Não, 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 tá ligado? Cagão sem exceção. E vamos ver as barbaridades que vai dar nesse vídeo. Bora lá. Nossa, mano, eu tô... Nossa, eu tô... Nossa, mano. Estou lascado. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Vamos lá. Olá. Então, sem enrolação... Temos um desafio para você. Escolhemos umas cenas de terror. E você tem que assistir a desafio. Sem desviar ou fechar os olhos. Recomendamos assistir a meia-nonde com luz apagada e de fome. Então, vamos começar. Pera aí, antes de começar... Por que que eu não vou fazer o bagulho meia-noite? Por quê? Aqui em casa, a meia-noite, está todo mundo dormindo. Se eu apagar a luz... Eu não sei se fica bom apagar a luz. Eu não sei mesmo. Mas eu vou fazer com a luz aceda... Eu vou fazer com a luz aceda por via das dúvidas, né? Então, deixa eu ligar aqui. Ah, mas eu não tô tão fodido, velho. Tá bom? Vamos lá. Achei que comecei bem, já. E aí, eu vou fazer com a luz aceda. Já, mano Não, é isso aí, Pennywise eu já vi, velho O outro lá eu nunca tinha visto Ah, caralho, mano Ah, esse aí eu já assisti o filme, já Ah, Jesus Rapaz Sai daí, mulher Não, moço, sai daí Não, não faz isso Olha Caralho, não, não, morri já Olha aqui Não, moço, sai daí Não faz isso, não Por que as pessoas de filme de terror são tão burras Jesus do céu Olha aqui, mano Caralho, não, não, para, para Acabou? Sim Acabou Mano, eu tô suando aqui, velho Uh, mano, sem sacanagem Mano, vocês não estão ligados Velho, eu tô com a perna inteirinha arrepiada, mano Você tá louco, mano Tá, velho, vamos pra... Mano, nossa, velho Sabe quando você pensa que tem alguém atrás de você? É meio estranho, né, mano Vamos pra mais um vídeo Cinco... Você tem cinco segundos pra respirar Não, acabou não Não foi cinco segundos? Vamos lá Vamos Uma cadeira Mãe Mãe Que tamanho Mamãe Menino no espelho Foi de leve, foi de leve Mamãe 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 Puta merda A criança Caralho Que porra é essa, Marreco? Mano, eu não vou dormir de noite, velho Deus está aqui neste momento Sua presença É real em mim Ai, Jesus do céu O que eu fui fazer, mano? Você tem demência? Jesus 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 Nazaré Ele está maluco, meu amigo Samo, rato Atrás da porta Atrás da porta Ai 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 Cuidado Mano, por que eu fui fazendo essas coisas, velho? Você é retardado, por acaso? Não, mano. Mano... Véio, eu tô suando demais, mano. Eu olho pra ela. Tô olhando. Ai! Faça os talcão, diabo! Filha da mãe! Corre! É o diabo! Menino desgraçado do cão! Caranjão! Mano, vocês tem que... Mano... Meu pé... Meu pé tá arrequeadinho, diabo. Tarde... Tá bom? Acabou! 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 Chega, mano. Puta, meu coração... Nossa, velho. Meu coração não aguenta tanto. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque... Mano... Cada susto que eu tomei, velho. Cada borrada na minha cueca... Puta que pariu. Vai tomar... Nossa, mano. E, galera. Eu também não vou me ferrar sozinho nessa. Eu vou desafiar agora... Agora... A Pretty Gamer... E o Valvan... Para que eles também se ferrem junto comigo, né? Porque... Porque a desgraça também não é só unitária, né? A desgraça também é alheia. E eu vou adorar rir deles, né? Porque... Tenho certeza que eles riram de mim. Nossa, mano. Pesado isso. Pesado! E detalhe. Tem que estar em 100% o volume do áudio. E também... Vocês não podem pegar o mesmo vídeo que eu. Vocês tem que pegar outros vídeos. Porque aí não tem graça. Vocês vão saber onde que os bichos vão pular na sua cara. Então... Tem que fazer o bagulho na raça mesmo, tá ligado? E, galera. Esse foi o vídeo. E, galera. Deixa o like aqui embaixo. Porque eu espero não ter que me assustar à toa pra... Pra isso, né, mano? Então... Por favor, deixa o like aí. Pra mim trazer mais conteúdos como este. Desafio de Tente Não Rir. É... Precisa as porra tudo, tá ligado? Se inscreva no meu canal. Se inscreva nos canais da gangue. Acesse as minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição. E, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau. E eu fui! Tchau.